Eu sou Leandro Koch, aluno de doutorado no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia e vou apresentar o trabalho intitulado Modelo de Leptospira Biflexa Recombinante como ferramenta para a caracterização funcional da proteína NIC-12587 de Leptospira Interrogans. Eu sou orientado pela doutora Ana Lúcia do Nascimento e orientado pelo doutor Luiz Guilherme Fernandes. A leptospirose é uma doença infecciosa aguda de grande importância mundial devia a sua ampla distribuição geográfica e de grande importância principalmente para os países tropicais. Ela é causada por bactérias patogênicas do gênero Leptospira e acomete diferentes espécies de mamíferos, incluindo o homem. Uma das dificuldades de obter o controle eficaz da leptospirose está no fato do conhecimento ainda limitado da patogenicidade dessa bactéria. Nesse sentido, a elucidação dos mecanismos moleculares que a Leptospira utiliza durante a infecção é de grande importância. Em geral, o processo para o entendimento das funções bacterianas ocorre via expressão de proteínas recombinantes e a caracterização funcional para possíveis ligantes, como componentes celulares do hospedeiro. Em Leptospira, diversas proteínas de membrana externa já foram caracterizadas e demonstraram um papel importante em diferentes etapas da patogênese, como a ligação a componentes da matriz celular ou do sistema fibrinolítico. Dessa forma, as proteínas de membrana externa são os principais alvos de estudo para o desenvolvimento de vacinas e técnicas para diagnóstico. No contexto, a expressão heteróloga de proteínas exclusivas de Leptospiras patogênicas na Leptospira biflexa saprofítica mostra-se como alternativa viável para elucidar as funções dessas proteínas, uma vez que a Leptospira biflexa carece-se das proteínas importantes relacionadas à virulência nas espécies patogênicas, enquanto que a maquinaria de exportação de proteínas é considerada no gênero Leptospira. Nessa estratégia, a Leptospira biflexa deve ser transformada como um vetor que esteja transportando o gene que codifica a proteína de interesse e a expressão é aumentada pela utilização de um promotor forte constitutivo, como o do gene LPL32. Então, são feitas as caracterizações de localização celular dessa proteína e os possíveis ganhos fenotípicos, no caso, a interação com componentes do hospedeiro. Neste trabalho, o objetivo foi a utilização da Leptospira biflexa saprófita como uma ferramenta para a expressão da proteína LIC-12587 da Leptospira interrogans para verificar possíveis funções que essa proteína desempenha na patogênica. A primeira etapa é a obtenção do plasmídio recombinante para a transformação da Leptospira biflexa. Deste modo, foi feita a amplificação por PCR do gene de interesse com oligonucleotídeos específicos a partir do DNA genômico da Leptospira interrogans sonobaropenhagen. Em uma segunda amplificação de PCR, foi feita a fusão genética entre o amplicon obtido e o promotor P32 mínimo da Leptospira interrogans e o terminador de transcrição, como é demonstrado no esquema esquerdo. Os produtos de PCR podem ser visualizados no gel de agarose 1% e, em seguida, a fusão genética obtida foi digerida com as enzimas de restrição NOT1 e SAC1, assim como o plasmídio P-maori, e foi feita a ligação em certo vetor. A Leptospira biflexa selvagem foi transformada como plasmídio recombinante obtido, contendo o gene líquido 587, plaqueado em meio de cultura com antibiótico, e uma das colônias que cresceram foram avaliadas quanto à expressão da proteína de interesse. A partir de uma análise por PCR quantitativo em tempo real, foi possível observar que a Leptospira biflexa recombinante apresentou uma quantidade de RNA mensageiro maior comparada com a Leptospira interrogans, e foi capaz de expressar a proteína líquido 587, até então ausente nessa espécie, e também em uma maior quantidade comparada com a Leptospira interrogans, como visto no Western Blotting. Para verificar a localização celular da proteína, foram utilizadas as cepas Leptospira interrogans, a Leptospira biflexa selvagem e a Leptospira biflexa recombinante. Elas foram recuperadas no meio de cultura, padronizadas e imobilizadas em placas de ELISA. Foi feito o bloqueio com BSA, e a detecção da proteína foi feita pela incubação com antissoro antiliquido 587, produzido em Camundon e Balb-C, seguido pela incubação do anticorpo secundário anti-Camundon conjugado com peroxidase. Podemos observar neste gráfico que as intensidades de absorbança de detecção da proteína foram superiores na Leptospira biflexa recombinante e em todas as concentrações avaliadas, sugerindo que a proteína está sendo super expresso nessa bactéria, e a detecção da proteína na superfície externa da Leptospira biflexa corrobora com os resultados anteriores e a publicados feitos com a proteína recombinante, além de indicar que os mecanismos de secreção das proteínas é conservados no gênero Leptospira. Para avaliar um possível ganho fenotípico por parte da Leptospira biflexa recombinante, foram realizados ensaios de interação com componentes do sistema complemento C7, C8 e C9 por ELISO, uma vez que a proteína Leptospira biflexa recombinante demonstrou ligação a esses componentes em estudos anteriores. A expressão heteróloga de Leptospira biflexa aumentou a ligação da bactéria aos componentes C7, C8 e C9, indicando fortemente que essa proteína pode estar envolvida numa resistência ao sistema complemento do hospedeiro e pode auxiliar a Leptospira entérrugas patogênica durante a sua disseminação na infecção. Como conclusão, a utilização de Leptospira biflexa para a expressão e caracterização de proteínas de Leptospira entérrugas mostra-se uma alternativa viável à visão da elucidação dos mecanismos de virulência e na escolha de potenciais candidatos vacinais contra a Leptospirose. Por fim, gostaria de agradecer os órgãos de fomento que sustentam esse projeto.